Fala, beleza? Estou aqui pra ensinar vocês a desativarem as notificações do YouTube correndo todos os riscos de vocês não receberem minhas atualizações, mas justo é justo e você não tem que ficar recebendo mensagem que você não quer. Se você prefere entrar no YouTube pra conferir as novidades direito seu e eu vou te ensinar a exercer isso, ok? Antes de prosseguir, só pra você não esquecer pra me dar esse apoio, dá um no vídeo pro YouTube entender que isso é importante e também comente, os seus comentários me ajudam a criar conteúdo, esse mesmo veio de um comentário de vocês e sua inscrição também ajuda o canal a crescer e a ter acesso a mais recursos pra gente poder tentar fazer vídeos melhores e com mais frequência, beleza? Desde já agradeço demais a sua inscrição. Então pra você desativar as notificações, você vai no YouTube, obviamente, ou no app do YouTube, se tiver no celular, clica na sua fotinha, seu perfil, vai em configurações, vai em notificações, no caso do computador, é no lado esquerdo, você vai notar que é dividido em duas áreas. A primeira área aqui é as notificações para o computador, o meu já tá desativado e as preferências de notificação, inscrições, vídeo recomendado, atividade no meu canal, sempre que a chavinha tiver coloridinha, tá ativo, se eu desmarcar aqui eu paro de receber as notificações de inscrição, se eu clicar de novo, ela volta a receber e salva automático, beleza? Essas são as preferências de notificação geral, ou seja, pelo app ou navegador, dependendo de onde você acessa o YouTube. Para desativar as notificações que você recebe por e-mail, que acredito que seja que incomoda mais, você vai aqui nesse último setor, como falei, tá dividido em dois setores e faz a mesma coisa. Você pode desativar as notificações relacionadas a alunos de produtos e família pra que os recursos, as permissões eh que você e permissões que você pede o YouTube, as atualizações de perfil, de informações, geralmente vem por e-mail também. Eu recomendo deixar esse aqui sempre marcado, tá? As preferências, por exemplo, de atualização geral de produto, atualização YouTube prêmio, isso aqui é propaganda. Eu mesmo já desabilitei. Atualizações e anúncios do criador de conteúdo. A minha dica pessoal é pra que caso você não queira ser muito perturbado ou perturbada, sempre desmarque, por exemplo, a menções e respostas de comentários, caso você não interaja tanto no YouTube. Muitas vezes um comentário acaba virando spam e o assunto nem já te interessa tanto, então você pode desmarcar se for do teu interesse, é claro. Vídeos recomendados também nem sempre é legal. Eu deixaria mais as inscrições e atividades do seu próprio canal e conteúdo compartilhado em alguns casos, por quê? Porque é do seu interesse, é coisa que você produz e as inscrições também, você escolhe os canais que você se inscreve, então eh não é tão poluído dependendo da sua situação. É isso aí, pessoal, a dica é bem simples, por isso que eu tentei colocar alguma coisa a mais aí da minha experiência pessoal. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo também com a interface do app de celular, não sei se vocês têm interesse, deixa nos comentários aí que eu trago depois um gravado com a interface do celular, beleza? Meu nome é Elias Ibeiro, eu vou ficando por aqui, já deve tá aparecendo vídeos de recomendações, não deixe de dar seu like e sua inscrição, um grande abraço.